Vamos continuar aqui a entrevista com o candidato ao governo Jorge Viana. Vamos falar sobre economia. O teu programa de governo fala a respeito do Estado indutor, o Estado que aponta quais rumos, quais segmentos da economia precisam ser fortalecidos. Quando você foi governador, teve alguns projetos que concretizaram essa ideia. A Nátex, talvez seja o maior exemplo, tem a fábrica de tacos, a Acriaves, a fábrica de castanha também, que está aí a Cooperac. Sim, a indústria de beneficiamento de castanha, que a Cooperac nasceu nas pranchetas ali do gabinete do governo. Bom, eu queria entender o seguinte, tem gente que critica essa ideia do Estado indutor. O Acre está num momento em que a iniciativa privada pode atuar de maneira sem o Estado induzindo? Nós temos como? Eu vou te falar com toda honestidade, eu acho que não. Nós temos assim uma taxa de desemprego hoje, o Acre, ela é maior do que a média nacional, por exemplo. Metade da população está na insegurança alimentar, então é muito grave. Mas o mais grave é você ter quem gera emprego numa situação precária. Nós temos no Acre, empresas que fazem opção pelo Simples Nacional, 35 mil empresinhas que estão fazendo opção porque são pequenas. Você tem MEI, todo mundo está virando MEI hoje, a pessoa faz um Uber e tal, é MEI. São 23 mil MEI. O governo não enxerga essas pessoas. Às vezes um cara que tem um MEI, ele tem um carrinho de lanche. Ele ali com 10 mil reais, um créditozinho, ele pode melhorar e ele prosperar porque ele gera um, dois empregos. Não tem nada, o governo não enxerga. E quando você pergunta se o Estado tem que ser indutor ou a iniciativa privada, aí tem uma coisa mais grave ainda. Só quem está se dando bem nos últimos quatro anos é o pessoal de Manaus. Se vir com o CNPJ de Manaus, leva tudo. Do avião, que o governador anda, contrato de 10 milhões. Comida de presídio, empresa de Manaus. Venda de merenda, empresa de Manaus. Fornecimento para a saúde, empresa de Manaus. Meu irmão, a primeira medida que eu tenho que fazer é proteger as empresas do Acre se a gente ganhar o governo. Proteger mesmo, porque faz as empresas de Manaus e ganhar dinheiro lá em Manaus e vamos ver se a gente cria condição para as empresas do Acre ganhar dinheiro aqui. O que eu estou falando é uma verdadeira máfia que a Pitolomeu e esses 800 milhões botou a mão. Você vai ver quando abrir mais, porque o cara abre uma empresa lá em Manaus, cria mais duas, abre duas aqui e aí é a de Manaus que recebe o dinheiro na ponta, no final. E aí vem com nomes diferentes, está lá na educação, está na saúde, está na segurança. Você conversa com empresários, por que eles não reagem? Empresários do Acre. Ó, muitos falam que está tudo sob controle, do ponto de vista, assim, uma blindagem de proteção do próprio governador disso, que alguns assuntos não andam. Mas vocês ouviram falar da Murano? Mal começou o governo, uma Murano que desapareceu do mesmo jeito que apareceu. Empresa de Manaus executando tudo aqui. Virou caso de polícia. Aí troca o nome da empresa. Fui em Cruzeiro do Sul, esquema montado. Então, gente, isso não dá. Por isso que não acontece obra, por isso que não se executa. Eu acho lamentável. Eu fiz um governo com as empresas daqui. As empresas daqui. Quando tinha uma empresa de fora, era porque era um serviço mais especializado. Vai fazer uma ponte estalhada. Aí tinha uma empresa de fora, associada com empresas daqui. Eu acho que tem agora uma oportunidade grande, respondendo diretamente tua, tem uma oportunidade grande nessa pergunta que você colocou. A gente estava mexendo, por exemplo, agora, a agenda do mundo é sobre mudança climática. A agenda do mundo agora é a entrada do 5G, uma revolução tecnológica. Eu quero implantar uma proposta junto com o Marcos Alexandre, o Acre, ter a melhor internet. Isso é uma proposta que está aqui no nosso plano. Melhor internet da região norte do país. Porque isso significa emprego, negócios. Um jovem, daqui a pouco, ele pode estar fazendo um design de games da internet. Um jovem pode estar trabalhando em uma empresa na Índia, na Europa, aqui. Desde que tenha fibra ótica para tudo que é lugar. Porque aí a gente ajuda na educação a tirar o atraso da pandemia, moderniza a educação, você ajuda na saúde. O governador, inclusive, está pirateando uma proposta nossa, porque ele não implementou nada. Nós estamos dizendo o seguinte, eu que fiz os hospitais, fiz o hospital do Juruá. Já imaginou a pandemia sem aquele hospital que a gente botou lá. Fazer uma provocação a você? Tá. Floresta Digital, por exemplo. Por que o próprio Tião Viana, que fazia parte do grupo, não conseguiu entender e compreender esse programa? Porque, de certa forma, dialoga com o que você está defendendo. Não, dialoga, tanto é que as ideias boas eu retomo. Aquele Floresta Digital é um programa extraordinário. Lamentavelmente, ele foi atropelado e foi deixado de lado pelas ações das próprias operadoras. E aí começou, teve uma mudança aí. Não, imagina a dificuldade. Mas eu deveria... Mas aquilo tem que ser priorizado. Porque, veja bem, se não tiver um estado indutor, quando é que vai ter internet de qualidade em Santa Rosa, que eu acabei de visitar? No Jordão, nas comunidades, nas margens do Rio. Meu irmão, isso dá para fazer. Eu trabalhei no PL71, que é o PL que tirou o projeto de lei, que tirou o Brasil do orelhão, para a conectividade. O Acre vai ficar no fim da fila do 5G. Porque não tem... O governo não está interessado. O governo não está dando atenção. Já era para estar trabalhando há dois anos na preparação. Tem dois cabos de fibra ótica ligando Rondônia com o Acre. Isso é uma vergonha. Um daqui para a Cruzeiro do Sul. Então está faltando defesa do governo do Acre ali em Brasília para fazer. Cara, essa é a mais importante infraestrutura que a gente precisa ter no estado, para a gente não ficar para trás. Para a gente ficar para frente. Para tudo. Para uma emissão de uma nota. De uma nota fiscal. Para comprar algo. Para fazer o e-commerce. Para poder ter uma educação de qualidade. Por exemplo, nós vamos botar... Agora, na época do Binho, com o Binho secretário, nós colocamos o Acre formando professores nos 22 municípios. Foi uma coisa extraordinária que nós fizemos. Até hoje. Fizemos em 14 municípios. Tinha curso de economia. Formamos pessoas da comunidade. Muitos municípios. Foi a primeira vez que tiveram uma pessoa com nível superior. Eu assumindo o governo, com o Marcos Alexandre, nós vamos botar a universidade de novo nos 22 municípios. Só que agora, usando muito desse recurso da internet. Mas vai fazer isso como se não tiver uma infraestrutura de internet de qualidade? O governador está pirateando o Gladys. Uma ideia nossa, porque eu estou dizendo, olha, internet de melhor qualidade da Amazônia. Isso dá para a gente alcançar. Rapidamente lutar por isso. Eu conheço bem as empresas. Eu trabalhei na lei quando era senador. Para que isso? Para a gente poder ter a teleconsulta. Para a gente construir e reabrir os hospitais que o Gladys fechou lá em Taumaturgo. Fechou o hospital? Fechou o hospital. O desastre da saúde aqui no pronto-socorro, que virou... Eu vi um reportagem essa semana chamando de um campo de concentração pelo abandono. A pessoa vai para o pronto-socorro de Rio Branco, tem que levar o remédio. Comprar a fralda para um idoso ou para uma criança. Isso é um crime que o governo está cometendo. Alô, Ministério Público. Alô, Tribunal de Contas. Isso é saúde pública. Agora, o hospital... Eu construí um hospital maternidade em Porto Valter, outro em Taumaturgo, outro no Jordão, outro em Santa Rosa. E o hospital do Juruá, que é o maior hospital do interior do Arco. Foi construído na minha época. Esse hospital de Sena Madureira, o João Câncio Fernandes, por exemplo, que foi notícia essa semana em função da queda do forro. O João Câncio Fernandes, os problemas que estão ali não são, digamos assim, não nasceram no governo de Gladysson, né? Você concorda com isso? Verdade. E eu vou até dizer, ele já tinha um problema, estava se pensando em fazer reforma, atrasou-se a reforma, só que tem um problema. O Gladys está há quatro anos no governo, Sena Madureira é o terceiro mais importante município do estado, é o terceiro maior município, tem 13 milhões de emendas para lamentar lá, mofando, e a diretora do hospital diz, olha, vai cair com o paciente dentro, caiu, matou, vitimou, a pessoa foi atrás da saúde, encontrou a morte, caiu o teto e o governador não foi nem lá. Tem helicóptero, estava lá em Cruzeiro do Sul, tem jato, tem avião para todo canto, uns carrões. Gente, não foi nem lá ver. Por quê? Porque não quer ter conexão com o problema? Quem está no governo tem que assumir essas coisas. Por isso que eu digo que o Gladys perdeu as condições de governar. Ele não vai com brincadeira, com dancinha. Resolveu-se o problema da sociedade, não. Aí quero só retomar o hospital. Agora eu fui, essa semana, eu queria que o governador abrisse. O hospital que eu construí, está fechado há três meses, lá em Porto Valter, e o que é que fizeram? Tiraram os pacientes. Estava lá tendo uma mulher em serviço de parto. Botaram num posto de saúde municipal, todo o tratamento de um município. Tem um médico que fica 15 dias lá, depois ele vai embora, vem outro e fica mais 15 dias. Uma vergonha, a mulher tendo serviço de parto amontoado, num corredor, os pacientes, num corredor de um posto de saúde. Isso eu estou falando no município de Porto Valter. Sabe o que é que o pessoal diz lá? O pior governador da história do Vale do Juruá, Gladys Cameli. Pela saúde, hein? Fora a educação lá em Taumaturgo, que o segundo grau, agora que vai começar a aula. Tem aluno que fala assim para mim, Seu Jorge, eu não sei nem que sério que eu estou mais, porque eu já estou três anos sem aula. Dois de pandemia e mais esse. Rafael Diniz, lá do bairro Pista, aqui do bairro Pista, em Rio Branco, faz a seguinte pergunta. Jorge, por mais que seu governo tenha como grande marca os avanços dentro de vários setores, econômico, social e industrial, porém, há especulação que seu governo, em seu governo, ocorreu muita perseguição, tendo sempre os mesmos nomes nos setores das secretarias, negligenciando o critério técnico. Ele pergunta, como você vê essa questão? Você pretende abrir concursos públicos ou permanecer com os cargos comissionados que foi tanto criticado no seu governo? Não. Rafael. Eu não sei se foi no meu governo, mas eu não terceirizo nenhum problema, não. Olha, nós tivemos um problema, por exemplo. Você acha que o Binho é perseguidor? Mas nós pegamos uma peça de perseguir, sabe por quê? Porque nós fomos fazer relotação. Aí você tinha servidores, mora no Ceará, você tem que trazer de volta. Aí tinha um deputado, dizia, não, esses aqui, meu, não trabalha na escola. Nós fomos fazer relotação e todo mundo teve que trabalhar. Alguns traduziram isso em perseguição. Nós falamos de arrumar a casa. Depois o Binho foi elogiado como o melhor secretário de educação da história. Eu prefiro ficar com o resultado do que com algumas versões. Mas certamente, quando você está no governo, tem falha. Acontece. Tem gente que fica o sapato alto só porque é com o carro comissionado. Então vamos assumir também que teve. E aí, como a gente já estava há muito tempo, já tinha gente que era dona do cargo. Se sentia dona do cargo. Então acho que essas coisas a gente vai poder corrigir. Essas coisas a gente tem que corrigir. Sobre concurso, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Se eu ganhar o governo com o Marcos Alexandre, eu não vou dar secretaria, entregar para deputado, por exemplo. Não que eu não respeite deputado. Eu trabalho para o deputado. Foi assim que eu trabalho. Trabalho para os deputados, trabalho para os partidos. Mas esse negócio de um governo dar, você viu o que é que teve? O Gladys deu à secretaria desenvolvimento urbano para o Márcio Bittar. Aí o Márcio Bittar brigou com ele. Aí ele demitiu todo mundo da secretaria. Quantos anos atrás é isso, gente? Então, acho que partido é partido, governo é governo, parlamentar é parlamentar. A gente tem que respeitar muito os parlamentares. Eles são fundamentais para a gente governar. Ninguém governa sem deputado, por exemplo. Aliás, esse é um assunto que eu quero ver como é que fica, caso o Gladys ganhasse, como é que ia governar. Daqui a pouco a gente pode falar. Mas eu queria dizer que eu, inclusive, aqui é uma surpresa, mas é uma surpresa que vem das aulas que eu dou. Parte dos cargos comissionados, eu farei chamada pública. Quem tiver um bom currículo, como é que eu vou nomear? Como é que vai acontecer isso? Isso já está acontecendo no Chile, já está acontecendo. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, o Leite, ele fez um pouco isso. O Paulo Emílio, que foi meu chefe de gabinete, trabalhou lá com ele. E eu fiz um curso com o Leite, nós estávamos em uma mesa, nós dois sentados, antes dele ser governador, e eu ainda era senador. E a gente concluindo que isso é muito bom. Porque o jovem que estuda, que se dedica, ele não precisa de alguém para indicar ele lá. Ou também cair num concurso que vai cair um cara lá, lá não sei de onde, que vem. Por exemplo, cargos comissionados. Vamos pegar uma FUNTAC, minha origem. É uma Fundação de Tecnologia do Estado. Tem lá uns 150 cargos, mais ou menos, vamos supor. Não, que sejam 10. Mas aí é um lugar técnico. Vamos supor que tenha dois que não são técnicos. Mas você pode chegar lá dizendo, olha, tem oito vagas e nós vamos querer currículo de quem tem bom currículo nessa área que a gente precisa. O gestor vai selecionar os melhores currículos, vai fazer uma entrevista e vai nomear quem achar melhor. Mas não vai precisar de uma indicação partidária ou política de ninguém. Não vai terminar sendo uma indicação partidária? Não, porque se eu vou escolher... Veja bem, eu tenho autonomia de fazer. Eu só estou dizendo que eu estou qualificando, trazendo gente com qualificação para poder disputar. E não alguém que é amigo de alguém que vai para ali. Como aconteceu? Desmontaram o que tinha. Nós temos os gestores públicos. Foi criado quando eu fui governador e com o Binho. O gestor público é um cara que é preparado para trabalhar em todos os governos. Que tiver um funcionário, um servidor, uma carreira de Estado. Nós pensamos assim. Esse pessoal hoje é deixado de lado para botar um prepôs. Porque eu sou focado em resultado, cara. Em planejar e executar. Eu, se eu tiver um cara que é muito bom, se ele for íntegro e tem talento, eu não vou trocar esse cara por um outro que é xeleleu de não sei quem. Essa chamada pública que você falou que tem... Isso é regra que já está tendo. Então já não tem problema com justiça? Não, não, não. Porque não, são para cargos comissionados. Eu estou dizendo que eu vou pegar uma parte de cargos comissionados. Vamos supor que tenha mil cargos comissionados. A gente pode pegar uns 200 cargos comissionados. E você fazer chamada pública, porque eles têm características mais técnicas. Aí a pessoa que estudou, que se dedicou, que tem um bom currículo naquela área, vai dizer, pô, eu tenho chance de apresentar lá. E aí, se o currículo dele vai sendo selecionado por uma comissão, que vai apreciar o currículo, ele pode ficar lá entre as pessoas que possam ser indicadas. Então, catar as pessoas mais preparadas do Acre. Porque um pai, quando educa um filho, uma mãe, quando educa um filho, investe na formação dele, ela quer isso, cara. Vai ficar tão feliz. Vai ficar mais feliz do que se for através de uma indicação política, por exemplo. Bom, deixa eu só voltar para o início do nosso bloco, que falava a respeito do papel do Estado na indução e fortalecimento de alguns segmentos da economia. Tem gente que defende que o Acre precisa de uma espécie de choque de capitalismo. Eu não sei se isso é uma expressão muito adequada, tamanha a capacidade do capitalismo também de promover algumas injustiças. O que a gente poderia aplicar, tendo o Estado já feito o que fez com esses empreendimentos? Eu vou lembrar que a Natex, por exemplo, está praticamente inoperante. Então, mas veja, tem momentos e momentos, né? Eu acho que nesse momento eu defendo que o Acre seja desprivatizado das empresas de Manaus. É, elas privatizaram o Estado, por exemplo, né? Eu acho que o Estado não tem que se meter onde a iniciativa privada faz melhor que ele. Isso é ser moderno. Eu acho que dá para fazer agora. Tem muitos serviços que não tem que o governo fazer. Eu vou falar até com igreja. Serviço social, por exemplo, é aí que entrariam as igrejas evangélicas, igreja católica, e você chama até igreja que faz trabalho tão bonito, social. Eu conheço pastores que fazem um trabalho lindo, sem nenhum amparo do Estado. O pastor e a igreja não tem dia nem hora, ele trabalha sábado, domingo e feriado, à noite, porque ele faz uma obra, uma obra dele, é uma obra pregando a palavra, é algo cristão. O Estado não tem isso. O cara quer saber, a hora extra, não sei o quê. O Estado se associa para prestar um melhor serviço para as pessoas que estão precisando de amparo. Na área do desenvolvimento econômico mesmo, eu quero dar um choque grande. Nós temos 380 mil hectares nessa região aqui. O Vale do Acre. Eu converso com o Júlio, que pega aqui a estrada de Boca do Acre, pega aqui um pouco de Porto Acre, pega Quinaria, Acrelândia, Plaza de Castro, Capixaba, e segue aí para o Alto Acre. 380 mil. Essas áreas estão desmatadas há quase 50 anos. Essas áreas têm que ter toda a facilidade do mundo, para quem quer plantar soja, plantar milho, melhorar a pecuária. Eu vou fazer isso. Isso aí você não está rompendo com regras ambientais. Só não pode é querer fazer como o governador, querer criar uma delegacia de crimes ambientais. Aí ele vai botar o agricultor, e certamente é o pequeno, lá dentro uma delegacia. Isso não precisa. Só quem fala isso é quem fala bobagem. Eu fiz o Código Florestal. Se implementar o Código, você pacifica o meio ambiente com o produtor. Aí você pega o grande e estimula ele para que ele possa... Só tem 7 mil hectares de soja plantado no ar, que é pouco. Pode ser 30 mil, se eu for governador. Em quatro anos dá para... Dá para chegar... Minha meta é chegar a 50 mil. 50 mil hectares. Se eu tenho 380 mil hectares, chega com 50 mil. E milho? O Acre produz menos milho hoje do que em 2012. É uma vergonha. Porque eu fiz os dois silos. Primeiro silo no Acre. Fiz um lá em Plácio de Castro, fiz um lá em Plácio de Castro, fiz um lá em Boca do Acre. Para a estrada de Boca do Acre. Peguei os armazéns e reabri. No silo que eu fiz, lá em Plácio de Castro, depois de ter feito a 475, asfaltado toda, entrado com o programa de mecanização, meu irmão, tinha milho de 500 produtores lá. Hoje, passaram por um produtor, o silo, cara. O grande não precisa do governo. Precisa que o governo não atrapalhe. Correto. O governo não pode atrapalhar o grande. E quem o governo precisa ajudar? O pequeno. E o agronegócio, por exemplo, o Acre Aves, a gente tem que triplicar o tamanho da produção. A Dom Porquita, dobrar o tamanho da Dom Porquita e fazer com que Plácio e outros municípios possam ter também o compartilhado. Mas a ideia desses impedimentos é o Estado ir aos poucos saindo. Não, o Estado sair. Por exemplo, o Acre Aves nós fizemos o meio de campo, botamos o BNDES lá dentro e está andando muito bem. O Estado não tem que fazer alguma coisa. Veja a Cooperac, cara. Uma cooperativa que funciona mais de 10 milhões, mais de 100 milhões por ano, movimenta. Agora, veja só. Quem domina o mercado de castanha, para ver que não é tão difícil, é a Bolívia. Em Ribeirão, tem 30 indústrias de castanha. As indústrias daqui, do Acre, não tem apoio nenhum do governo, cara. O ICMS lá em Belém é 1%. Aqui chega a 12%. Eu vou mexer nos impostos, diminuir impostos, porque isso arrecada mais. E enxergar os setores, trabalhar com quem está envolvido naquilo, que tem conhecimento, e fazer o Acre dar uma prosperada grande. Vai tentar represar a castanha no Acre? A ideia é essa também? Não, é facilitar para a gente ter mais industrialização, porque o problema da castanha toda, se o Estado não entra, o mercado internacional é muito exigente, dá aflatoxina. A Bolívia, que é mais pobre, que não resolveu o problema. Então, um Acre pode ser um Estado, pode aproveitar essa coisa da mudança climática, crescer muito a economia florestal, e eu queria até explicar isso, crescer muito o agronegócio. Pode ser no próximo bloco, por gentileza. Eu queria até esclarecer um assunto com os madeireiros aí. Respeitando a defesa do seu raciocínio aqui, o direito de você concluir o seu raciocínio, vamos para o intervalo e já voltamos com o Jorge Viana aqui no Gazeta Entrevista.